Hello my friends, estou aqui para mais um vídeo aí no canal Mundo da Neve de Perter, exatamente Pessoal agora estamos aí com um vídeo, um vídeo novo Só para avisar que ao fim de semana eu não produzo conteúdo, acho que me deu falta Por isso eu não fiz vídeo no fim de semana, como é óbvio, ok? Por isso agora, segunda voltamos com força durante a semana toda Por isso já, bora lá pessoal, então para o vídeo já agora Quer pedir, se gostarem, se estão gostados do conteúdo do canal, deixem uma graça para pagar Também deixem aí as respostas nos comentários Se inscrevam no canal, são subscritos para ajudar a crescer Eu vou crescer e a conseguir alcançar mais gente E então é isso pessoal, bora lá para o vídeo O que é que eu vou falar neste vídeo, eu vou dizer o que eu estou a achar, ok? O que é que eu estou a achar até agora da série Dark, exatamente O que eu estou a achar até agora? Eu comecei a ver a série Dark há algum tempo, ok? Eu ainda não acabei, falta-me apenas um último episódio Eu quero dizer o que é que tu vai achar da série Dark se recomenda ou não, por isso bora lá para o vídeo Pessoal, a série, a série Dark fala muito de viagens no tempo, de universos paralelos Primeira temporada bastante confusa, a segunda ainda mais, então a terceira é um bicho sete cabeças, ok? Mas dá para entender, aquilo é uma história muito profunda Aquilo é realmente uma arte, Dark é mesmo É a melhor série, é a maior produção cinemógrafa alemã, ok? A maior produção audiovisual alemã, uma vez feita, como é óbvio E essa série encanta-me realmente, eu pessoalmente gosto muito de ficção científica Principalmente com viagem no tempo, isso tudo Aquilo está tudo interligado, é um ciclo infinito e tal, ok pessoal? Eu, como disse no meu vídeo top 10 séries, 10 séries que eu mais gosto Quem é que está lá no meio, quem é que está lá? Dark está no top 2, exatamente em segundo lugar Só se tu vai ver se senta que ultrapassa Porque esta série é realmente muito boa Infelizmente só teve 3 temporadas, mas não sei se vai acabar da melhor forma ou não Que eu ainda não vi o último episódio Até agora estou a gostar bastante, recomendo a toda a gente verem Se gostam deste estilo de série, deste estilo de filme, deste estilo de produção deste estilo de ficção científica, isso tudo Ver no tempo, Ver no Paralelos Também se gostam de Stranger Things, por exemplo Vejam Dark Vocês vão, tipo, para dar a ver Dark e achar que é uma cópia de Stranger Things Esqueçam mesmo, completamente O clima é muito diferente de Stranger Things Porque como é que é dizer, em Stranger Things Há partes tranquilas Há partes good vibes Aqui em Dark é completamente bad vibes Não há uma parte assim, mais feliz da cena Estão a ver, em que está tudo bem Acabou, estamos salvos Não Em Stranger Things há aquela parte do heroísmo dos miúdos Aquela inocência, aquela parte mais relaxa Aqui em Dark não há tanto, ok? Aqui em Dark praticamente É só escuridão, Dark mesmo É tipo, não existe coisas felizes A parte da ver, no tempo, só traz coisas más mesmo Não é só assim Que se traz uma coisa mais inocente Mais relaxante Mais assim Que tenha a sua violência emocional e tal Mas que diverte até E que consegue trazer uma experiência boa até Em termos emocionais Aqui em Dark não, ok? Aqui em Dark é tudo muito confuso Tudo muito Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Tudo muito mau Tudo muito bad vibes, ok? Mas isso não estraga a série Isso realmente É o que torna a série o que ela é Por ser assim uma série tão boa mesmo É uma série realmente fantástica Ok? É uma série que toda a gente devia ver mesmo Se vocês acham que não devem É sério Vejam Vejam Deem chance a Dark Porque é mesmo importante Os personagens Todos São culpados Todos Têm um ciclo infinito Todas Vocês conhecem Lendark Não é em vão Todas as palavras que as pessoas dizem Não é em vão, ok? Lendark Tudo que acontece Não é em vão Todos Todos os atores lá colocados São personagens São importantes Têm todos Um ciclo infinito Infinito E todos um papel importantíssimo na história, ok? Todos um papel muito importante mesmo É por isso que eu também gosto muito de Dark Tudo É tudo muito confuso Eu estou muito ansioso por ver o episódio final Também agora vamos falar do aspecto técnico A fotografia está muito boa Eu gostei imenso A trilha sonora fantástica A trilha sonora tentada é linda É aquela Goodbye Está linda Também se querem pesquisar Essa música está aí na descrição Na descrição não Mas podem pesquisar Eu não vou meter na descrição a música Por amor de Deus Ok Também muito top Personagens bem construídos Apesar de Serem muitos Ok? Muitos personagens são importantes Está tudo muito bem Ok? Apreciar Está aí Foi esse Mais ou menos um vídeo Ok? Recomendo a toda a gente verem E eu estou a mano Não posso esperar Para o final da série Também quero explicar-vos A série na primeira temporada Terá as 10 episódios Com uma média de 45 a 50 minutos Por episódio Mas depois se torna A série Começa Na segunda e na sexta temporada É 55 minutos Uma hora Ou até mais Do episódio Ok? É só 8 episódios Na segunda e sexta temporada Mas os episódios são bem mais longos Ok? Pode às vezes ser um bocado maçã Para alguém que está com pressa E não tem tanto tempo E queres ver aquele Episódiozinho rápido Aquele episódio diário rápido Pode ser também mau para isso Mas acho que não é o problema Então Está aí pessoal Depois talvez traga a análise final Da terceira temporada de Ark Por isso já Então é isso Muito obrigado por tudo O resto de bom dia e chá Fiquem bem para o próximo vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal Tchau